Viajar é tão bom... O quê? O que está acontecendo? Por que você parou? Mas o que está acontecendo, querida? É o engarrafamento. Acho que a gente tem que esperar um pouco. Ah, mas a gente pode se divertir. Eu vejo com meus olhinhos uma coisa rosa. Ninguém? Sou eu. Eu sou rosa. Ai, aqui dentro está um calor. Era para a gente estar na praia essa hora. Ô, Harriet. Tinha esse guarda-chuva da minha cabeça. Isso é um guarda-sol, querida. Ai, cansei. Eu vou ver o que está acontecendo. Não, Rainbow Dash. Não cria briga. Fica tranquilo. Eu só vou ver o que está havendo. Ei, o que está acontecendo aí, hein? O pneu do meu caminhão furou. Vai demorar muito para consertar? Não, não vai demorar tanto. A gente tem que ir até a cidade para pegar um pneu novo. O quê? Gente, o pneu furou e eu acho que a nossa praia melou, tá? Ah, vamos esperar. Quem sabe? Olha, eu acho que está andando um pouquinho. Não é não. Eles só estão preenchendo o vazio que está ali na frente. Ah, vamos esperar aquele pônei pegar o pneu. Acho que não vai demorar muito. Ei, quem quer mais um joguinho? Ah, não. Não. Por favor, Pink. Ah, então tá. Eu vou cantar uma musiquinha. Vim, que onde você foi? Ai, eu só estou me divertindo um pouquinho. Ei, gente, consertaram o caminhão. Parece que a fila vai andar. Mas já está de noite. Não vai dar para a gente ir para a praia. Então vamos no cinema. Ei, cinema! Uhul, cinema! E aí, cara! E aí Um...